Opa pessoas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai iniciar mais um vídeo de Mindscraft. No episódio passado, se vocês ainda não assistiram, vai estar na descrição do vídeo. Eu consegui o meu primeiro diamante, cara. Olha ele aqui, calma, já peguei ele na mão. Que? Meu primeiro diamante? Nós temos um diamante? Não dá pra fazer nada com ele, mas eu consegui ele. E eu acho que eu vou guardar ele, mano, porque eu consegui ele num momento de covardia. E eu acho que isso é muito importante pra representar o quão covarde... Então, fiz essa mini base aqui, esse mini cubículo aqui esquisito, totalmente assustador. É o seguinte, a gente vai passar muito tempo aqui minerando. Então eu decidi guardar nossos itens aqui, né? Pra deixar tudo bem mais fácil. E eu já vou começar esquentando carninha, que eu estou com fome. A meta é sair daqui boladona, né? Pra ir em busca de uma vila. Fazer uma porta pra nós, não sei se vale muito a pena, mas eu vou fazer uma porta. Mas como a gente tá numa caverna, tem grandes chances do quê? Não é aqui. Grandes chances de vinhos feladá por quebrar nossa porta. Porque esse daqui só tem um bando de vândalo. Vou colocar dois baús aqui e vou guardar os nossos itens. Por quê? Porque tem que guardar, né? Ué, tipo, eu não tenho comida. Eu tô debaixo de uma caverna. Não tem como eu achar comida aqui. Porém, eu vou mesmo assim, amores. E vambora. Eu vou pegar um pouco dessa água aqui. Gente, que medo de algum bicho aparecer e me tacar. Tá. Vamos botar um bar d'água aqui. Brasil. O tanto de diamante, mano. Agora eu tô rica. Uma coisa que eu quero fazer é pegar o bisidiano. Eu não sei se lá em cima vai ter como pegar, né? Então eu vou já fazer uma picareta de diamante. Eu vou pegar a água. Então, pessoal. Eu voltei aqui e eu queria falar umas coisinhas. Eu não gravei a parte que eu tava minerando. Achei que foi totalmente desnecessário. Porque ficou um vídeo extremamente longo e ainda não tô com o meu armazenamento. Tô cheia de coisa aqui. Que... Eu nem sei como é que eu vou fazer pra levar tudo isso. Mas tá bom. E... É isso. A gente vai subir agora. Porque eu já minerei tudo que precisava. E eu também peguei o bisidiano. Aqui. Então, gente. Agora a gente só tem que levar as coisas mesmo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.